Você vai ver na edição de hoje do MG Record, a Polícia Militar pode ter descoberto o corredor da droga para o norte do estado do Espírito Santo. Quase todos os dias, a BR-259 tem apreensão de substâncias ilícitas e nesta terça não foi diferente. Morte violenta de idoso na cidade de Alvarenga, em Ibirité, na região metropolitana de BH, é investigada pela Polícia Civil. O corpo foi esquartejado e a perícia teve trabalho para recolher as partes em meio à vegetação. O MG Record também vai falar de acidentes na região do Vale do Jequitionha, onde um motorista de um carro na batida da BR-342 morreu após a cirurgia na manhã de hoje, em um hospital de Araçuaí. E no Vale do Rio Doce, um morador de Caratinga perdeu a vida numa escapada de pista. O carro dele voou a uma distância de cerca de 10 metros. E tem oportunidade de negócio na região. Em Teoflotone, a feira de pedras exibe as mais lindas cores de gemas e pedras semipreciosas e preciosas. Algumas delas só existem aqui na região. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.